Seja bem-vindo, torcedor da NASCAR Brasil Sprint Race, a via mão no Rio Grande do Sul. Falamos com imagens do Autódromo Internacional de Tarumã, que recebe a NASCAR Brasil para a oitava e penúltima etapa da temporada de 2023. É a temporada que vai nos apontar os candidatos ao título em todas as categorias, a Pro, a Pro-Am e a AM. Você observa ali pilotos e carros todos já posicionados no antigo grid do Autódromo de Tarumã, onde tínhamos a largada estilo Le Mans de provas como as 12 horas de Tarumã. E é ali que os pilotos e carros da NASCAR Brasil Sprint Race estão posicionados. Você observa a atividade do Grid Walk, é onde a torcida vem para a pista para acompanhar toda essa adrenalina de muito perto, porque daqui a pouquinho vamos ter a largada para a segunda prova da etapa de Tarumã. Ao meu lado, para a minha satisfação, meu caríssimo Eduardo Serrato. Muito boa tarde, Serrato. Uma das provas, uma das etapas mais velozes da nossa temporada. Boa tarde, Luque. Boa tarde a todos. É isso daí, Luque. Realmente esse Autódromo, um Autódromo bem tradicional, né? Aqui no Rio Grande do Sul, mas um Autódromo de altíssima velocidade, um dos mais rápidos do Brasil, onde exige, além de tudo do piloto, bastante arrojo. Vamos lá. Aqui sempre indícios de corrida muito boas. Tá certo. E no melhor estilo gaúcho, nós vamos acompanhar a partir de agora a execução pelo Léo Pereira do Hino Nacional Brasileiro. E no melhor estilo gaúcho, nós vamos acompanhar a partir de agora a próxima. Amém. Amém. E o Léo Pereira vai nos proporcionar também a partir de agora a execução do hino do Rio Grande do Sul. Brilhe em nossas façanhas por gentes de toda a terra. E o Léo Pereira vai nos proporcionar também a partir de agora a execução do hino do Rio Grande do Sul. Bom, a etapa de Tarumã teve início já na manhã de hoje. Já tivemos uma das corridas. Então, enquanto os pilotos vão se posicionando ali em seus cockpits, nós vamos acompanhar a partir de agora o que de melhor aconteceu na primeira corrida. Põe para rodar. Aí você tem a simulação do traçado de Tarumã com suas nove curvas e seus 3.039 metros de extensão. Então, imagens da prova de hoje pela manhã que abriu a programação aqui em Viamão, na região metropolitana da grande Porto Alegre. O grid de largada composto pelo Arthur Gama, pole position, pelo Kayan Chianca, pole da categoria Proem, pelo Diogo Moscato e também pelo Rafael Dias. Eles compondo as duas primeiras filas do grid. E o Kayan Chianca, da categoria Proem, se colocando ali entre os primeiros colocados. Depois deles, Lucas Mendes da Pro, Léo Torres da Pro, Lourenço Beirão da Proem e o Felipinho Toso, também piloto da categoria Proem. Vários deles atuando em duplas. No caso dessa turma que está na tela, todos eles. O Edgar Bueno Neto, largando em nono. O Gui Baques, em décimo. Brandon Zonta, em décimo primeiro. E o Henrique Couto, na décima segunda posição. O Zonta e o Couto, os dois primeiros colocados da categoria Eian. Aí, virando a página, iríamos encontrar na décima terceira posição do grid, o Edson Leandro dos Reis. Em décimo quarto, o Jorge Martelli. Em décimo quinto, o Vitor de Ramazauskas. E em décimo sexto, o Dorivaldo Gondra Jr., que é um dos pilotos pernambucanos no grid da NASCAR Brasil Sprint Race. Em décimo sétimo, largaria o MC Gui. Em décimo oitavo, o estreante da etapa, Eric Schotten. Léo Yoshi, em décimo nono. E o Alex Seid, partindo para uma corrida de recuperação, vindo lá da vigésima posição do grid de largada. O vigésimo primeiro lugar, o piloto do Pará, né? O Roberto Poças. Não, o Fábio Goubert. O Roberto Poças estava ali em vigésimo segundo. Fábio Goubert, o vigésimo primeiro colocado. E lá em vigésimo terceiro, o Rafael Reis, que na tomada de tempos classificatória de ontem, teve um acidente logo na primeira volta. Não tomou tempo. Veio de último para também tentar a sua corrida de recuperação. Com todos eles perfilados em duas filas indianas paralelas, viemos para o apagar da luz vermelha. Nessa hora, comemoramos. Verde, 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 que é a cor predominante do carro do Diogo Moscato, que veio da terceira posição para ser o segundo colocado logo no início da prova, Serrato. Sim, uma largada comportada. Essa pista exige muito. Então, eu sempre falo que os pilotos acabam tendo um pouco mais de cuidado do que o normal, né, Luque? É, o Edson Reis talvez tenha pecado pelo excesso de cuidado. Acabou ficando sem espaço ali com isso. Viu o mundo ao contrário, foi lá para o fim da fila. E o Diogo Moscato partindo para cima do Arthur Gama. O Arthur tinha toda a torcida do Rio Grande do Sul com ele. Buscava a primeira vitória dele em casa. Mas para isso, ele teria de segurar a pressão do piloto baiano, o Diogo Moscato. Aí, os pilotos vão um pouquinho além da zebra, abusam da pista toda. Lourenço Beirão, Filipinho Toso. E, nesse momento, o Jorge Martelli, vendo o domingo dele ficar um pouco mais complicado, né, Serrato? Sim, teve um problema mecânico, teve que abandonar a prova. Já, já vai estar na pista de novo o Martelli. Aí, você vê o Léo Torres partindo para cima do Rafa Dias. Nesse momento, imaginei, não vai ter espaço para todo mundo. Até porque o Lucas Mendes vinha ali atrás, tentando se colocar nessa situação também. O carro do Martelli acabou ficando na pista. Foi necessário o resgate. Por isso, a intervenção do Safety Car. E, quando o Safety Car saiu, fomos de novo para a bandeira verde. Arthur Gama mantendo a primeira posição. Numa excelente fase, o Arthur Gama, que acaba de voltar dos Estados Unidos, onde participou de um dos programas que são fruto do intercâmbio entre a Nascar americana e a Nascar Brasil. Já, já o Serrato vai falar a respeito. Só que o Arthur Gama, para manter essa boa fase, olha só a fila que ele tinha de comboiar e de controlar também. Enquanto o Gui Baques vinha para cima do Filipinho Tosno. Temos dois Gui no grid. E os dois de carros verdes. O Gui Baques e o MC Gui. Que olha só o que aconteceu com o MC Gui. Ganhou um carro de corrida nessa hora aí. Foi com vontade para a pequena área de escape, que acompanha ali a saída da curva 1. E no mesmo instante em que ele conseguia salvar o carro, o Dorivaldo Gondra ia direitinho para a proteção de pneus. É, um acidente forte do Dorivaldo Gondra. Aquele ponto é um ponto de alta velocidade, uma curva em torno de 160, 170 km por hora. Em nova relargada, veio o Kayan Shianca para cima do Diogo Moscato. Eles contornaram praticamente lado a lado a curva número 1 do autódromo de Itarumã. E o Moscato mesmo por fora conseguiu se manter na primeira posição. São imagens da corrida de hoje pela manhã. Já já voltamos ao vivo aqui de Viamão com a segunda corrida da penúltima etapa da temporada 2023 da Nascar Brasil. E ali o Alex Seid, carro número 88, buscando recuperação. Ele que veio lá do fim da fila, passando ali pelo Henrique Couto, que era nesse momento o líder da categoria AM. Alex Seid que fez uma corrida de recuperação bem interessante. E também o Léo Torres, do carro 01, ali, o amarelinho. Também os dois pilotos que vieram, saíram de trás e vieram ganhando bastante posições. Aí lado a lado, o Brendan Zonta, número 7, buscando a liderança da categoria AM. E quem é que estava com ele ali? Era o Vitor de Ramazalskas, né? Olha só, o Lucas Mendes partindo para cima do Léo Torres. Quase faltou espaço para todo mundo. O Lucas tem o carro número 27, piloto de Cuiabá, no grid da Nascar Brasil, para tomar a posição do curitibano Léo Torres. O Léo Torres, que é o campeão da GT Sprint Race, a nossa antecessora, na temporada de 2021. Sempre na dupla com o Júlio Campos. E olha aí, o Léo Torres lado a lado com o Lucas Mendes. Uma briga bonita. Chegou para a festa também o Lourenço Beirão, piloto português, que está de parceiro novo para essa etapa, inclusive. É, a Lourenço Beirão, que teve um problema de... alguma infecção alimentar, alguma coisa assim, passou mal ontem, mas conseguiu se recuperar, e também se recuperar na corrida, que veio de trás ganhando posições. E o Cayam Chianca, nessa briga aí, em que a gente temia não ter espaço para todo mundo. Tão acirrada era a disputa entre o Diogo Moscato e o Cayam Chianca. Aí você vê a saída de pista do Roberto Poças, o Filipinho Toso, que já vinha com a frente do carro toda desfigurada. E olha só esse momento, o Rafa Dias para cima do Diogo Moscato. Acabou havendo um leve toque entre eles, o Diogo Moscato teve o carro projetado para a proteção de pneus, Léo Torres aproveitou o momento, veio para cima do Rafa Dias e ganhou a posição, mas o Rafa Dias viria a ser desclassificado da prova por conta desse toque, Cerrado. Sim, pela regra, quando ele causa um acidente, o que acontecer com quem ele causou o acidente, ele tem que pagar na mesma moeda, vamos dizer assim. Então, como o Moscato acabou abandonando a prova, ele foi desclassificado da prova. Paga na mesma moeda, é isso que determina a regra, o código desportivo do automobilismo. Safety Car pilotado aí pelo Rodrigo dos Santos, trazendo de novo todo o pelotão da NASCAR Brasil. Lá ao fundo você vê o carro do Eric Schotten, que também havia abandonado a prova. Aí o Safety Car vai recolher. Não, na verdade não recolheu, o Safety Car veio trazendo o pelotão, a corrida terminou, sob bandeira amarela, não é exatamente o que a gente gosta, mas claro, a condição de segurança de todos em primeiro lugar. E o Arthur Gama veio, enfim, para comemorar mais uma dele, a primeira dele diante da torcida gaúcha. Ele que é um dos principais nomes do automobilismo gaúcho na atualidade, Cerrado. Sim, Arthur Gama, que além de ser esse grande nome do automobilismo, como você falou, né, Luke, ele foi um dos pilotos convidados para esse novo projeto NASCAR Brasil com NASCAR Estados Unidos, que é um projeto chamado Combine, onde convidam jovens pilotos do mundo todo para participar de três dias de alguns testes e algumas ações que eles vão definir agora até o fim do ano desses pilotos quem eles vão oferecer uma temporada nas categorias de base dos Estados Unidos para uma iniciação da carreira desses pilotos profissional lá nos Estados Unidos. Tudo isso dentro do programa Drive for Development. É aí você acompanhando os vencedores da primeira corrida, o Henrique Couto na categoria AM, o Kayan Chianga na categoria Pro AM e essa fera aí, Arthur Gama na categoria Pro e também na classificação geral da primeira corrida na etapa de via mão, a etapa do Autódromo de Tarumã da NASCAR Brasil Sprint Race. Tivemos bastante comemoração no pódio, deve ter piloto, inclusive, Cerrado, que vai para a pista daqui a pouquinho com o macacão encharcado de champanhe. Esse foi o resultado final da corrida. Arthur Gama em primeiro à frente do Kayan Chianga, do Léo Torres, do Lourenço Beirão, do Lucas Mendes, do Gui Baques, do Alex Seide, do Vitor de Ramazauskas, do Henrique Couto e do MC Gui, que completaram as dez primeiras posições. Ali você tem Kayan Chianga, Lourenço Beirão e Gui Baques, os três primeiros da categoria Pro AM. O Vitor de Ramazauskas foi o quarto e o Inner Circle, aí com o carro número nove, do Arthur Gama, que foi para o teto do carro, foi para o topo do mundo com a bandeira do Rio Grande do Sul. A comemoração do Kayan Chianga, que reuniu a família toda para essa foto desse momento importante na carreira dele. E o pódio da categoria Pro, com o Arthur Gama na primeira posição. Aí você tem a categoria Pro AM, Kayan Chianga comemorando a primeira dele na NASCAR Brasil. E na categoria AM, os cinco primeiros colocados no pódio. Festa maior para Henrique Couto, com MC Gui na segunda posição, Brandon Zonta em terceiro, Leo Yoshi em quarto e Edson Reis na quinta posição. Isso foi o que aconteceu na manhã de hoje. Voltamos com a imagem ao vivo, às 14h14min, horário oficial de Brasília. Todo mundo já a postos ali dentro dos carros. O Serrato e o Júlio Campos ocupando essa pole position que ele conquistou de forma tão brilhante na tarde de ontem. É isso daí, Luque, esse monstro do automobilismo que é o Júlio Campos na pole position. Numa pole position que a gente já, aqui da cabine, já tinha quase que descartado porque ele abriu a volta não num trecho muito interessante, mas acabou recuperando nos outros dois trechos da pista e garantiu a primeira colocação aí do grid. E fora ele, temos outras feras, né? O grid desse ano está muito interessante com o próprio Arthur Gama, enfim, vários pilotos, bastante gente boa. Bastante gente boa. E quem está perto dessa gente de alto quilate do automobilismo é a Brenda Balista. Muito boa tarde, Brenda. Muito boa tarde, Luque. Isso aí, carros ligados, carros alinhados, motores ligados. E se ontem a gente chegou a passar frio, hoje faz muito calor aqui no Autódromo Internacional de Tarumã. E isso preocupa alguns pilotos por conta do desgaste do pneu dos carros, que foi um assunto bem comentado por aqui. Mas eu acredito que eles vão dar um jeito, porque aquele troféu da Zanuelo está bonito demais e eu sei que está todo mundo louco por ele. Luque? Já que a Brenda falou do calor, há quantas andas a temperatura aqui na região metropolitana de Porto Alegre nesse momento? Vai para a tela do Bande Esportes para você. No início de tarde de domingo. Com temperatura ambiente de... Façam suas apostas. Está na tela para você 26 graus. Lá no asfalto, 34 graus de temperatura com 55% de umidade relativa do ar. Aí você tem, portanto, o ambiente. De fato, como bem observou a Brenda, bem mais quente, bem mais confortável até que ontem à tarde, né, Serrato? Com certeza, mas é mais uma variável para os pilotos lidarem, né? Esse pneu da Nascar Brasil é um Pirelli desenvolvido pela Pirelli especialmente para a Nascar Brasil e que os pilotos têm todo esse cuidado, esse trabalho no final de semana porque tem que preservar o pneu, cuidar de calibragem, cuidar de aquecimento. Então a gente tem aquele balé tradicional da largada que é o que a gente vai ver agora porque os pilotos precisam achar a temperatura e pressão ideal do pneu para poder largar. Ontem, na transmissão do treino classificatório pelas plataformas digitais, nós chegamos a proclamar a pole position do Arthur Gama. Aí, aos 49 do segundo tempo, seu Júlio Campos vai lá, crava um temporal. A gente tinha abortado já o acompanhamento da volta do Júlio porque no primeiro dos três trechos da pista ele tinha perdido três décimos de segundo, mas foi recuperar para conquistar a pole position. Um desempenho excepcional do Júlio Campos para comemorar mais uma pole dele. E outro também, Luque, o Edson Reis, que foi pole position na IEM, ele que vem de vitória do Velocitar, está numa fase muito boa e fez a primeira pole dele aqui na Nascar Brasil. Está muito contente e muito esperançoso com essa corrida. A fase, de fato, é boa para o Edson Leandro dos Reis. Foi para o pódio hoje cedo, depois de cair para a última posição da corrida, naquela rodada logo no início. Acabou ficando sem espaço, foi ver o mundo ao contrário, veio para a corrida de recuperação. Temos tudo pronto lá na pista, tudo pronto para o início da volta de apresentação que vai nos conduzir à largada. Você vê ali à esquerda da imagem, a Brenda, né? E na imagem do drone, do nosso Marcinho Gonçalves, um passeio bem de pertinho ali pelo nosso grid, o grid tão cobiçado da Nascar Brasil. Serrato, eu gostaria muito que você trouxesse, só para nós aqui, que ninguém nos ouça, para nós e os amigos que nos acompanham no motoresport.com, no Budsport, no National Sports Channel. Novidades para 2024, conte tudo. Essa é sempre a grande briga de fim de ano, né, Luke? Com certeza vão existir novidades. A equipe Nascar Brasil, em conjunto com a Nascar dos Estados Unidos, está trabalhando muito nisso. A Nascar americana está muito contente com esse projeto novo aqui no Brasil. E eles estão propondo várias ações, várias coisas que ainda não posso falar, Luke, mas com certeza vai ter sim. Você não é meu amigo, Eduardo Serrato. Mas eu sou amigo de Tom Dan Miller, o nosso gringo preferido, né, que está fazendo falta hoje em nossa cabine. Queria mandar um abraço para o Tom. Ele é um dos responsáveis também lá da Nascar dos Estados Unidos, que cuida da gente aqui no Brasil. Grande abraço. O Tom está fazendo falta mesmo. e ele também está trabalhando muito nesse projeto do ano que vem. Quer ver como é que eu faço para descobrir as coisas, Eduardo Serrato? Eu sei que em algum lugar ele está nos escutando aqui nesse autódromo. Tiago Marques, por gentileza, compareça à cabine de transmissão. Venha bater um papo com a gente, Tiago Marques, participar dessa transmissão. E quem sabe a gente consegue arrancar algumas novidades do Tiago, que é o idealizador, o organizador, o promotor da Nascar Brasil Sprint Race, que viabilizou nessa parceria com o Carlos Coll, da Mais Brasil Esportes, esse intercâmbio, por assim dizer, com a Nascar americana e que vai trazendo momentos tão especiais para o automobilismo do Brasil nesta temporada de 2023. Partem os pilotos em movimentação de volta de apresentação. dentro do traçado de 3039 metros, aumentaram uma curva no traçado, até hoje de manhã tinha nove. Não sei, de repente teve alguma obra que eu não acompanhei de perto, mas um dos traçados mais emblemáticos do nosso automobilismo. O grid de largada está na tela para você, com a pole position, mais uma dele, e Júlio Campos, ao lado dele, na primeira fila do grid, o Arthur Gama, a segunda fila, trazendo outra fera do Rio Grande do Sul, o Vitor Jens, e também o Kayan Chianca, que é o pole da categoria Proem. Virando a página em quinto, vamos encontrar o Rafa Dias em sexto, o Diogo Moscato, sétima posição para o Léo Reis, parceiro e irmão do Rafa Reis, e a oitava posição do Gui Baques. Virando mais uma página em nono, temos Jeff Giasi fazendo sua estreia na Nascar Brasil. João Bortoluzzi ao décimo colocado, Rodrigo Esperafico larga em décimo primeiro, e o Jorge Martelli larga em décimo segundo. Em décimo terceiro, vamos ter o Edson Reis, que é pole position da categoria AM. O Beto Monteiro é o décimo quarto colocado, o Eric Schotten é o décimo quinto, e o MC Gui é o décimo sexto. A décima sétima posição é do líder do campeonato da AM em Rencouto. O décimo oitavo é o Cassiano Lopes. Em décimo nono, Romulo Molinari. Em vigésimo, Léo Yoshi. Vigésima primeira posição para o Vitor de Ramazauskas. Em vigésimo segundo, o Alexandre Cauê, que corre em dupla com o Fábio Goubert e o Roberto Poças. É o vigésimo terceiro colocado. Não é só o Alexandre Cauê que atua em dupla na NASCAR Brasil. O próprio Júlio Campos, que larga da pole position, forma dupla com o Léo Torres. O Vitor Gens, que vem largando ali da terceira posição, é o parceiro do Edgar Bueno. O Léo Reis corre em dupla com o Rafa Reis. Jeff Giasse é o parceiro de Lourenço Beirão. O João Bortoluzi é o parceiro do Filipinho Toso. Rodrigo Esperafico, o parceiro de Lucas Mendes. Quem mais está em dupla? Roberto Monteiro, que tem como parceiro o Alex Seid. O Cassiano Lopes é o parceiro do Dorivaldo Gondra. E o Brendan Zonta corre em dupla com o Romulo Molinari. Jeff Giasse, outro nome novo no grid da NASCAR Brasil, o Cerrato. É, Luque, a gente está vendo aí o balé, né, que a gente comentou já hoje, para aquecimento dos pneus, né? Isso é muito importante porque nas primeiras voltas o piloto acaba se assustando se o pneu não estiver quente por causa da aderência do pneu, né? Principalmente nessa pista aqui temos nove curvas, mas somente uma curva que tem uma freada forte e de velocidade um pouco mais baixa, que é uma curva de terceira marcha. As outras, todas curvas, são todas curvas acima de 150 km por hora. e todas de quarta e quinta marcha. Então exige muito dos pneus dessa aderência, por isso todo esse cuidado com aquecimento e pressão de pneus. No campeonato da categoria pró, Léo Torres e Júlio Campos lideram com 180 pontos e olha só, temos um empate na vice-liderança. Tanto o Vitor Gênes quanto a dupla do Beto Monteiro com o Alex Eide empatando ali com 150 pontos, o Rafa Dias tem 130, o Arthur Gama tem 116 pontos com a vitória de hoje cedo pela categoria Pro M. Léo Reis e Rafa Reis tem 216 pontos, o Lourenço Beirão é o vice-líder tem 137 e o Gui Bacchus com 124 pontos é o terceiro colocado. Categoria AM com liderança do Henrique Couto 190 pontos para ele, o Brandon Zonta na dupla com o Rômulo Molinari tem 139 pontos, caindo para a terceira posição porque o vice-líder é o Léo Yoshi e tem 142. A quarta posição do Edson Reis com 136 e o Alexandre Cauê é o quinto colocado tem 108 pontos. Hoje nós vamos chegar ao término da penúltima etapa da temporada com cada piloto descartando um resultado dos que foram conquistados até agora. O resultado de menor pontuação vai para o lixo e assim nós vamos para a classificação líquida que vai nos apontar os candidatos ao título de cada uma das categorias títulos que serão definidos no dia 10 de dezembro no Autódromo de Interlagos onde vamos ter a finalíssima da Nascar Brasil Sprint Race campeões vão ser premiados nos Estados Unidos na cerimônia de premiação da Nascar americana olha aí como eles vêm ganhando velocidade Júlio Campos carro amarelo número 1 Arthur Gama carro azul número 9 eles vêm ditando ritmo nesse fim de volta de apresentação opa sei não hein apagou a vermelha verde 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 agora está valendo de qualquer jeito Júlio Campos para se manter em primeiro Arthur Gama em segundo Vitor Jens lado a lado com o Kayan Chianca para definirem essa terceira posição Vitor Jens vai levando a melhor com o carro número 46 já já deve piscar alguma coisa na tela para você aí viu Sergato ali você vê o Léo Reis com o carro número 32 buscando evolução lado a lado com o Jorge Martelli à frente dos dois vai o carro número 11 do Rafa Dias veja aí o Léo Reis carro número 32 a frenagem forte do Júlio Campos do Arthur Gama foi o Arthur que flitou pneus ali na segunda posição deixou para frear lá dentro o Arthur Gama isso pode ser prejuízo para ele na sequência Sergato com certeza esse bloqueio de pneu deixa o pneu quadrado que a gente fala ele fica deixapado e aquele ponto ali tira bastante aderência sem falar que a probabilidade de ele bloquear novamente quando chegar naquele ponto do pneu é grande e isso vai cada vez prejudicando mais o pneu ali no carro número 20 você viu Jeff Giasse a lenda do automobilismo virtual agora acelerando também nas pistas da NASCAR Brasil Sprint Race vamos para o complemento da volta Júlio Campos e Arthur Gama os dois vêm juntos o Vitor Jens tenta acompanhar de muito perto olha como o Júlio Campos já vai lá dentro cada piloto tem um acionamento para usar a qualquer momento da corrida do Maxon Boost uma injeção extra de 40 cavalos de potência agora vale a pena usar no começo vale a pena deixar para o fim olha onde vai o Cayam Chianca foi lá fora trouxe de volta ele é líder da categoria Pro-M e aí tem confusão lá atrás o Henrique Couto o Léo Yoshi o Edson Reis quem foi que ficou de costas para nós lá a Serrapa eu acho que foi o Poças pode ser o Roberto Poças apesar que ele vinha longe desse pelotão sem ficar logicamente acionado briga interna da AM da AM Henrique Couto o líder do campeonato Edson Reis que largava da pole position o líder da AM era o MC Gui vamos ver olha lá o fundo da imagem vai passar um pelotão ali sem saber para onde vai o MC Gui passou já vinha Henrique Couto já vinha o Léo Yoshi o Edson Reis eu acho que é Vitor de Ramazauskas Vitor de Ramazauskas o próprio aí você vê por outro ângulo o carro número 13 do Vitor de Ramazauskas será que são quatro fora de combate Eduardo Serrato acredito que não o Edson Reis ali deve conseguir voltar Henrique também Atuek com todo mundo ali na linha de ataque de uma eventual escapada de pista o Safety Car intervém com Júlio Campos em primeiro com Arthur Gama em segundo Vitor Genes em terceiro Cayam Chianca em quarto Diogo Moscato em quinto Léo Reis em sexto Rafa Dias em sétimo Jeff Tiasse em oitavo Jorge Martelli em nono e o Rodrigo Esperafico em décimo um incidente após a largada sob investigação foi bem após a largada antes não seria mesmo mas já vínhamos ali abrindo a quarta volta de corrida né Serrato sim é um ponto da pista que é muito alta velocidade mesmo qualquer toque acaba desequilibrando e os pilotos que vinham atrás acaba se assustando e indo junto né tive a impressão que o Jeff Giasse estava com um pouquinho de pressa ali na hora da largada é os comissários consideram que não é necessário que o piloto ganhe uma posição alguma coisa assim o simples fato dele tirar o carro da linha de largada dessa fila né que ele está compondo já é o suficiente para considerar uma queima de largada tá certo os comissários desportivos dessa etapa são o Ricardo Jaremzik do Paraná o Carlos Estreia aqui do Rio Grande do Sul e o Johnny Bonilla uruguaio que é gaúcho também né grande Johnny Bonilla que cuida de um autódromo maravilhoso lá em Ribeira no Uruguai também né a gente podia voltar não podia não boa bacana aquilo lá eu gostei demais das experiências que a gente já teve com o automobilismo brasileiro em Ribeira eu não sei não eu acho que a gente poderia voltar para Ribeira temos que conversar com o Tiago Marques né e com o Carlos inclusive estamos esperando o Tiago Marques aqui né convidado ele foi queremos novidades 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 quarta volta de corrida e já a direção de prova já soprou aqui pra gente relargada na próxima passagem aqui em frente a nossa cabine de transmissão o Rodrigo dos Santos piloto do Safety Car já apagou as luzes de alerta ali é o sinal dele para os pilotos de que a relargada vem agora e mais uma novidade da Nascar que a Nascar trouxe aqui para o Brasil é que essa relargada não é mais em fila indiana é em fila dupla como a largada também diferente das outras categorias nacionais eu acho que nesse caso todas as categorias do automobilismo brasileiro deveriam copiar não tem problema nenhum deveriam seguir esse mesmo procedimento o que é bom é para ser copiado não é ser errado e dá mais chance né Luke para todo mundo que está na corrida o espetáculo fica mais bonito também obrigado Rodrigo dos Santos tomara que tenha sido a última dele na programação de hoje vamos de novo Júlio Campos e Arthur Gama na primeira fila desse grid ainda não está valendo só quando rolar a bandeira verde lá no PSDP no posto de sinalização da direção de prova agora sim verde, verde, verde está valendo a disputa por posições olha como vem ali por dentro o Léo Reis já para ganhar a posição em cima do Cayam Chianca já despachou também o Diogo Moscado vem para ser pelo menos quarto colocado o Léo Reis o Cayam não desiste não por fora ele vai contornando ali a curva número 2 do autódromo de Tarumã Júlio Campos mantém a primeira posição e o Vitor Gens é quem vem para ser segundo colocado toma a segunda posição do Arthur Gama Vitor Gens que foi o ganhador da última corrida que teve aqui em Tarumã não da última etapa hoje pela manhã mas da última vez que estivemos aqui foi lá fora o Rodrigo Esperafico vai perdendo rendimento pode ter havido um toque ali de algum concorrente com o carro número 27 do Rodrigo Esperafico que é parceiro do Lucas Mendes 16 minutos e 25 segundos faltando para o fim da corrida o Vitor Gens ganhou no ano passado aqui em Tarumã exatamente num duelo com o Arthur Gama sim um duelo muito lindo uma verdadeira batalha e foi definido na última curva lembra Luque? perfeitamente e agora o Vitor Gens partindo com tudo para cima do Júlio Campos Arthur Gama é o terceiro colocado leva junto dele o Léo Reis Júlio Campos de novo tomando linha interna será que alguém vai atacar por fora? será que o Gens vem por fora? ele sabe que por fora eu sempre aplaudo e sem falar naquela eterna dúvida né Luque quem que está usando o Maxon Boost estou para te dizer que ninguém até agora Vitor Gens tem a volta mais rápida um 13.8 tentou o elemento surpresa para cima do Júlio Campos uma disputa do mais alto nível valendo a liderança da Nascar Brasil Sprint Race na pista de Tarumã Júlio Campos é o primeiro colocado Vitor Gens é o segundo o Arthur Gama é o terceiro dali o Léo Reis na quarta posição é o líder entre os pilotos da categoria Proem ele disputa a liderança exatamente com o Kayan Shianca que vem ali em quinto na geral e quem foi beneficiado com esse último acidente foi o MC Gui que vem na primeira colocação da AM só quem ficou naquele incidente foi o Edson Reis que largava da pole position a gente falava da boa fase que ele enfrenta que ele vai curtindo parece que você zicou o Edson Reis viu o Senado não Edson por favor muito pelo contrário o Henrique Couto voltou para a disputa é o sexto colocado da categoria AM ele é o líder do campeonato vamos para o complemento da volta número 6 na pista de Tarumã a vice liderança do campeonato da AM é do Léo Yoshi o Léo Yoshi nesse momento é o quarto colocado na corrida e você vê o Rafa Dias para cima do Jeff Dias olha o seu Dias já se colocando ali na sexta posição Serrato sim ele que é a primeira etapa dele mas é um piloto também já experiente que está tendo uma adaptação bem interessante bem rápida a categoria já deve ter acelerado muito o carro da NASCAR Brasil nos simuladores né é ele é um piloto que iniciou em simuladores né inclusive é um campeão mundial de corrida virtual né então já tem uma boa noção fez provas no Endurance fez provas na Porsche e conseguiu chegar aí na NASCAR Brasil com esse empenho todo e está aí comemorando curtindo a corrida dele e olha o Júlio Campos esparramando e deixando espaço para o Vitor Gens é assim lado a lado que eles vêm para a curva 8 o Arthur Gama tenta acompanhar Vitor Gens é o líder da prova tem um gaúcho em primeiro e um em terceiro a torcida aqui de Itarumã vai a loucura com o desempenho de Vitor Gens que traz o carro de lado compensou dosando o pé direito no contra-exterço o Júlio Campos tenta se valer disso é muito possível que o Vitor Gens possa ali se valer do Maxson Boost até para defender a posição mas na defesa de traçado ele vem olha só o toque lateral do Júlio Campos com o Arthur Gama com isso quem vai se aproveitar é o Léo Reis que colocou o carro de lado trouxe de volta e vai assumir a terceira posição que absurdo o controle desses pilotos parece que ele está num kart Eduardo nessa curva 1 que é uma curva mais ou menos 170, 180 km por hora dar essa escapada de traseira e controlar e não perder o carro isso é um verdadeiro espetáculo para quem gosta de automobilismo é um show do mais alto nível e o Safety Car está na pista olha aí o Schoten foi parar na proteção de pneus Eric Schoten ele tinha a oitava posição na prova era o quarto colocado da categoria Proen acabou escapando acertando a proteção de pneus com isso Mirney Piroca o nosso diretor de provas aciona o Safety Car a 12 minutos e 40 minutos do fim da corrida é como sempre os acidentes aqui em Tarumã são acidentes normalmente fortes porque a velocidade é sempre muito alta mas como a gente gosta de brincar aqui nunca foi gasto um band-aid numa corrida da NASCAR Brasil e não vai ser hoje que vai ser usado ali você vê a equipe de resgate já se dirigindo ao local do acidente com o Eric Schoten vamos com sete voltas completadas Vitor Gens é o primeiro colocado Júlio Campos é o segundo o Léo Reis é o terceiro o Arthur Gama tem a quarta posição com Kayan Shianca em quinto Jeff Diassa em sexto Rafa Dias em sétimo oitavo colocado é Diogo Moscato o nono é Beto Monteiro e o décimo é o Jorge Martelli em décimo primeiro João Bortoluz em décimo segundo o MC Gui o décimo terceiro Vitor de Ramazalskas o décimo quarto é Romulo Molinari o décimo quinto é Léo Yoshi depois Alexandre Cauê Henrique Couto e Roberto Poça são os dezoito que seguem na prova o Eric Schotten sendo creditado aqui como décimo nono colocado mas está ali o Eric Schotten olha só agora o Gui Baques o Gui Baques sidebox lá também tem uma volta de desvantagem né o Gui Baques que é piloto da categoria Pro M vai se colocar lá ao fundo da fila quem é que está à frente dele ali exatamente o carro 59 do Cassiano Lopes o Cassiano completou apenas uma volta até agora voltou acabou de voltar à pista o Cassiano Lopes que é parceiro do Dorivaldo Gondra Luque preciso mandar um abraço para um grande amigo aí o Marcelo ah não você vai mandar agora agora tranquilo Marcelo Berno que está nos nos prestigiando aí com a sua audiência um grande amigo que acompanha sempre as corridas da Nascar Brasil é piloto também Serrato é candidato é candidato talvez a gente veja ele aqui daqui uns dias olha aí as novidades que você não quer me contar aos poucos você vai falando viu Serrato temos nove voltas de corridas sendo completadas assim que os pilotos passarem aqui à nossa frente não vamos ter a relargada agora vai sendo feito ali o trabalho de resgate do carro do Eric Schotten e também o reposicionamento das barreiras de proteção de pneus pela categoria pró Vitor Gens é o líder Júlio Campos é o segundo Arthur Gama é o terceiro Rafa Dias é o quarto e Diogo Moscato é quem tem a quinta posição o sexto é Beto Monteiro Luque eu gosto muito de falar que o NASCAR Brasil é um carro de corrida de verdade e nesse caso nessa pista por ser uma pista de muito alta velocidade ele acaba se adaptando muito bem é muito prazeroso para os pilotos porque é um carro que efetivamente funciona muito bem nessa pista por quê? porque ele tem um sistema de suspensão com amortecedores na horizontal diferente do teu carro de rua que você anda no dia a dia que é na vertical e por que isso? porque ele tem uma ação muito mais precisa ele é acionado por uma espécie de uma alavanca o que aumenta muito a ação dos amortecedores isso faz com que o carro tenha uma dirigibilidade com muito mais velocidade muito mais refino para essa pista que acaba ficando muito bom Brenda Balista com você aproveitando a deixa do Madeira quem pode falar para a gente muito da parte técnica dos carros é um dos nossos engenheiros também chefe de equipe João Rosati que também sofre muito quando está tendo alguma intervenção de pista ali fala um pouquinho para a gente sobre a performance dos carros NASCAR Brasil Bom, os carros da NASCAR Brasil são realmente uma obra de arte eles são 100% fabricados aqui no Brasil pela própria NASCAR Brasil e eles tem um projeto de engenharia muito desenvolvido então acaba que é um carro que traz a segurança como vocês podem ter acompanhado aí em todos os estoques todos os pilotos sempre saem tudo ok quanto a performance e a durabilidade a gente costuma dizer que os nossos carros realmente extraem tudo que tem e é realmente um carro de corrida feito para a pista ele atende 100% do nosso propósito tem um range de opções ele de acerto que é fantástico Luque? Esse pode falar com todo conhecimento de causa afinal de contas é também um dos campeões da categoria nós vamos para a relargada agora é isso? parece que as luzes de alerta ali se apagaram né? os pilotos vêm ali em direção a curva 8 já já vão assumir a formação de duas filas paralelas Vitor Genz e Júlio Campos compondo essa primeira fila de grid para a relargada olha aí o novo procedimento eu gostei muito repito acho que deveria ser adotado de forma padronizada pelo automobilismo brasileiro a relargada com duas filas paralelas tem diretor de prova que vai discordar de mim ok e é direito de qualquer um também mas eu gostei muito desse formato o Safety Car vai recolher de novo vamos a menos de 8 minutos do encerramento da etapa de Tarumã valeu Rodrigo dos Santos obrigado pela atenção agora é com os pilotos agora é com o Vitor agora é com o Júlio é com o Léo é com o Arthur eles que vem ganhando velocidade gradativamente ladeira acima quando vão passar aqui em frente a nossa cabine para o complemento da décima volta de corrida e para a reabertura da disputa a bandeira é verde 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 está valendo de novo Vitor Jens relarga bem vai por fora o Júlio Campos vai tentar recuperar a liderança fica por fora também o Arthur Gama olha ali o Vitor Jens mantém bem a primeira posição o Júlio Campos na referência dele todo mundo junto quem é que vem com a frente do carro desmanchando ali parece ser o Bortoluzzi né ali atrás tem um Cael exatamente o João Bortoluzzi do carro número 57 ele que é piloto da categoria Proem e tem o quarto lugar na categoria Vitor Jens Júlio Campos Léo Reis Arthur Gama Kayan Shianca depois o Rafa Dias olha como vai ficando por fora ali o Léo Yoshi ele que busca a liderança da categoria AM se passar pelo MC Gui assume a liderança a tomada do Tala larga para eles já vamos pela metade final da corrida Léo Yoshi precisando dessa vitória inclusive para diminuir a vantagem do Henry Colton Rafa Dias dá uma escapada ali e olha só como está faltando a porta no carro do Léo Yoshi a direção de prova ordena que ele venha para o box Eduardo Serrato e esse capô também do Bortoluzzi como ele vai pegando o vento na frente fazendo um paraquedas além de ele perder performance do carro um freio aerodinâmico se ele perder esse capô vão chamar ele para o box também Safety Car na pista de novo porque vai parando ali o Jorge Martelli você viu o MC Gui perdendo a posição para o para o Léo Yoshi mas agora pode ser Eduardo Serrato que quem orienta o MC Gui via rádio que é o Pipo Ferreira inclusive possa tê-lo alertado olha o Léo Yoshi está atrás de você mas ele vai ter de entrar para o box então pode entregar a posição para ele apesar que não chegou a ultrapassar o MC Gui ainda aparece na primeira posição o Henry Couto passou por aqui a frente de todo mundo mas o Henry Couto vai ter de devolver posição não vai não vamos ver no exato instante da intervenção nós tínhamos o MC Gui e o Léo Yoshi como primeiro e segundo da categoria E-AN ou será que todo mundo havia passado por eles e nem a cronometragem tinha percebido vamos aguardar o restabelecimento das posições essa intervenção de Safety Car por conta da parada do carro do Jorge Martelli pegou os pilotos desprevenidos todo mundo de pé embaixo algumas ultrapassagens que começavam a ser construídas acabam não podendo ser evitadas agora veja aí o carro número 7 é o do Romulo Molinari e do Brandon Zonta é o Romulo quem está na pista agora e aparentemente é o líder da categoria E-AN o Henry Couto é o segundo o Alexandre Cauê é o terceiro o MC Gui é o quarto e o Léo Yoshi é o quinto isso é o que nos indica o sistema de cronometragem nesse momento com a sexta posição do Roberto Poças eu acho que o Henry Couto já se recolocou atrás do Léo Yoshila o Léo foi chamado para o box vamos ver vai passando ali o carro 7 do Romulo Molinari aí o carro 13 do Vitor de 57 que é do João Bortoluzi vamos para mais uma volta com o Safety Car aí você tem o Vitor Jens o Júlio Campos e o Léo Reis o Vitor Jens assumiu a liderança numa manobra de muito arrojo para cima do Júlio Campos a gente consegue rever a ultrapassagem que valeu a liderança da prova pediu ao Master TV colocou na ponta da agulha para rodar veja ali o Júlio Campos deu uma desgarrada na saída do Talalarga no que tentou trazer de volta o Vitor Jens que conhece cada palmo desse chão já havia colocado ali pela linha da direita e concluindo por fora a tomada da curva 8 assumiu a primeira posição que ele vem mantendo até agora e olha só trazendo o carro de lado Eduardo Serrato é que show de pilotagem segurar o carro naquela condição além da velocidade daquela curva disputa ainda sabendo que tem Júlio Campos no cangote ali isso é para poucos né Aí depois o toque lateral do Júlio Campos com o Arthur Gama e ali o momento em que o Léo Reis trouxe o carro de lado também na descida da curva 1 para tomar a terceira posição do Arthur Gama Está ali o pelotão todo para você o Vitor Jens o Júlio Campos o Léo Reis o Arthur Gama o Kayan Chianca quem vem ali atrás Jeff Diace depois o Beto Monteiro o Diogo Moscato Romulo Molinari Vitor de Ramazals João Bortoluz Alexandre Cauê em seguir Léo Yoshi vai ter de vir para o box Léo Yoshi eu teria vindo agora com o safety car na pista para perder menos tempo né se é que há o que fazer para reparar em pouco tempo assim a questão da porta do Léo Yoshi que está faltando ele já foi chamado para box pela direção de prova vamos para a relargada faltando 2 minutos e 40 segundos para o fim da prova temos tempo aí para duas quem sabe três voltas viu Cerrato e nesse momento mais do que nunca Luke a importância de quem guardou o Maxon Boost né então dá para dizer que não temos absolutamente nada definido o safety car já com as luzes apagadas agora eu acredito que seja a última participação do Rodrigo dos Santos na corrida o Vitor Gens olha só ali até abre um pouquinho ali em relação ao Júlio Campos deve recolher o ritmo para agrupar todo o pelotão para tentar dar pé direito antes de todo mundo para tentar reagir bem com a circunstância de relargada o Vitor Gens Júlio Campos já vai emparelhando ali pela fila da direita vem também o Arthur Gama por ali vem o Jeff Giasse menos de 2 minutos faltando para o fim da corrida devemos abrir a penúltima volta de prova na passagem aqui em frente a nossa cabine junto a linha de chegada do Autódromo de Tarumã é a 14ª volta que vai ser aberta mais uma vez vamos para a relargada ainda não está valendo ainda a bandeira amarela podemos ver lá no início dos boxes quem vem para o box ali é o é o Gui Bax não é? pareceu ser o carro do Gui Bax vindo para a box exatamente ele enquanto isso a bandeira é verde 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 começa a disputa de novo pela vitória por fora vai o Júlio Campos por dentro fica o Vitor Gens vai faltar espaço para todo mundo e eles vão se esfregando na descida para que Vitor Gens reassuma a sua primeira posição olha ali o Léo Reis é líder da categoria Proem quer saber de vitória na geral também o Léo Reis o Vitor mantém a primeira posição o Kayan Chianca tenta se aproximar do Léo Reis para brigar pela vitória da Proem enquanto isso quem vem para cima do Chianca é o Jeff Giasi lado a lado vão segundo e terceiro colocados da categoria Proem Romulo Molinari tem a liderança da AM tem o carro número 7 Romulo Molinari que é parceiro do Brandon Zonta é terceiro colocado na classificação do campeonato é o líder da prova em Tarumã e em sétimo do que já vem o Beto Monteiro ele que largou lá de trás do pelotão já está em sétimo quem sabe sabe quem sabe sabe poderia talvez até conseguir uma escalada mais mais evidente consistente se tivéssemos se tivéssemos mais voltas em bandeira verde tivemos muitas intervenções do safety car na corrida por conta das ocorrências e aí você tem o Vitor Gens passando para abrir a última volta ainda não olha só o cronômetro vem na contagem de 7 segundos de 6 eles passam vamos para mais duas voltas de corrida é isso que a torcida gosta tem o Arthur Gama para restabelecer posição em cima do Léo Reis Kayan Chianca é o terceiro colocado é líder da categoria Proem e Léo Reis querendo dar o X tem cara de que o Kayan Chianca já queimou o uso do Maxon Boost que veio de quinto para terceiro é o líder da Proem Léo Reis passa de novo pelo Arthur Gama Vitor Gens na tomada do laço pela penúltima vez da corrida vamos chegando ao fim da oitava etapa da NASCAR Brasil Sprint Race nosso próximo encontro dia 10 de dezembro no Autódromo de Interlagos categoria AM com a líder cadê o Romulo Molinari já está em segundo o MC Guia quem aparece na liderança da AM MC Guia é o primeiro colocado Romulo Molinari é o segundo Alexandre Cauê é o terceiro depois Léo Yoshi e o Henry Couto na quinta posição aí eles vêm pela tomada da nove deu uma esparramada ali o Vitor Gens trouxe de volta o ritmo é frenético é de se supor que os dois vão acionar agora o Maxon Boost ou que já tenham acionado para que a potência extra entre agora última volta de corrida na etapa de Tarumã vai atacando por fora Júlio Campos defende pela linha intermediária o Vitor Gens Júlio Campos com o Maxon Boost para assumir a primeira posição na abertura da última volta e agora Vitor Gens e agora Vitor Gens vai faltando espaço para todo mundo Júlio Campos foi lá dentro ele sabia que o Vitor Gens ia mergulhar de qualquer forma mergulhou antes houve um leve toque entre eles olha ali a briga pelo terceiro lugar isso aí vale vitória na categoria Proem número 4 para Kayan Chianca número 32 para Léo Reis que coloca por dentro na tomada do laço Júlio Campos reassume a primeira posição o Vitor Gens é quem vai para cima era essa a posição do Vitor Gens na prova do ano passado quando ele foi atacar a liderança do Arthur Gama naquele episódio deu certo para ele Arthur Gama foi o segundo e agora como é que vai ser essa disputa por posição Léo Reis assumiu a liderança da Proem e aí você vê lado a lado um replay do ano passado o Vitor Gens não chega para lá no Júlio Campos para reassumir a primeira posição eu já vi esse filme ele terminou com vitória de Vitor Gens em 2022 aparentemente vai terminando com vitória de Vitor Gens também em 2023 porque ele aponta na reta já para ver de longe bandeira quadriculada branca e preta o domínio do Rio Grande do Sul na etapa de Tarumã e Vitor Gens comemora mais uma dele no replay do ano passado Eduardo Serrato o Vitor Gens vai buscar a liderança duas curvas da bandeira quadriculada que batalha maravilhosa e não terminou a corrida terminou a briga não que batalha que luta impressionante habilidade desses pilotos aquilo que eu falava que não tinha nada definido e realmente tinha cinco candidatos ali a ganhar essa corrida e foi decidido na última curva parabéns a todos os envolvidos que batalha maravilhosa Vitor Gens comemora mais uma dele na NASCAR Brasil Sprint Race pela categoria Proem Kayan Chianca foi buscar na última volta Kayan Chianca vai ficando com a vitória na Proem é o quarto colocado geral aí está o carro número 4 do Kayan Chianca que fim de semana para o Kayan claro que o incidente entre o Júlio Campos e o Vitor Gens vai para a investigação o Vitor vem comemorando ali com a torcida do Rio Grande do Sul mas vai ser motivo de reuniões ali no terceiro andar da torre entre o Ricardo Jarenzic e o Johnny Bonilla e o Carlos Stray se você fosse comissário Serrato qual seria o desfecho disso? se quer me colocar em maus lençóis aqui né não quero saber a sua opinião apenas então somente enquanto o MC comemora mais uma dele na categoria AM pode falar Serrato você está querendo me colocar em situação ruim aqui eu só estou agradecendo Roberto Poças ali no fundo é isso? pelo jeito sim na última volta alguma ocorrência com o Roberto Poças que inclusive ficou de fato uma volta atrás dos líderes todos eles tomando o caminho de volta aos boxes e olha só nós tivemos inclusive a aplicação do Lucky Dog durante a corrida para o Gui Baques só que o Gui Baques depois acabou tomando o caminho dos boxes e abandonando a prova quatro voltas antes do final olha aí o que aconteceu com o Roberto Poças na última volta de corrida Serrato ali não tem área de escape escapou é muro ou é proteção de pneus? o acidente entre Vitor Genzi e Júlio Campos que decidiu a prova e agora vamos ter que aguardar a resposta dos comissários em princípio Vitor Genzi é o vencedor da prova o Júlio Campos fica com a volta mais rápida da corrida em um minuto doze segundos quatrocentos e cinquenta e seis milésimos agora um incidente que fica sob investigação que a corrida foi pegada foi bonita foi vibrante não temos dúvida aí a chegada do Vitor Genzi ali no Inner Circle a torcida gaúcha vem ali para junto do alambrado para comemorar o mais próximo possível de seu piloto aí o Edgar Bueno que é o parceiro do Vitor Genzi e ele grita é nossa ele vai para o teto do carro ele vai para o topo do mundo para comemorar mais uma dele aí o Vitor Genzi para o aplauso da torcida do Rio Grande do Sul você vê ali o João Rosati que vai recebendo o Vitor Genzi como vencedor da prova Edgar Bueno que é o parceiro de dupla dele o Edgar Bueno que fez a corrida de hoje cedo então nós vamos ter no pódio da categoria pro Vitor Genzi em primeiro Júlio Campos em segundo Arthur Gama em terceiro pela categoria pro M Kayan Shianca mais uma vez no degrau mais alto com o Léo Reis em segundo e o Jeff Gias estreando na Nascar Brasil com o pódio na terceira posição pela categoria AM mais uma vitória do MC Gui com a segunda posição do Rômulo Molinari o terceiro é Henrique Couto o quarto é Alexandre Cauê e o quinto é o Léo Yoshi ali o pódio já vai sendo composto o Gama o Campos e o Gens já convocados ao pódio Luke olha o troféu que coisa linda representa uma gaita aqui no Rio Grande do Sul muito bonito muito legal parabéns mais uma vez a Zanuelo fabricante dos troféus nós tivemos um show de gaita como dizem por aqui com o Léo Pereira na abertura do evento na execução do hino nacional e também do hino do Rio Grande do Sul vai chegando ali o Arthur Gama terceiro colocado faltando o Júlio Campos está chegando ali agora o Júlio Campos vai ter bastante conversa hoje depois da corrida viu Eduardo Serrato Arthur Gama erguendo sua sanfona terceiro colocado Júlio Campos é o segundo e Vitor Gens comemorando mais uma dele na NASCAR Brasil agora está liberada a festa do champanhe eles só vão precisar dos macacões lá no dia 10 de dezembro em Interlagos no dia 8 já que começam os treinos então pode ir para a guerra do champanhe à vontade você viu que o Júlio Campos deixou o troféu no pódio e vão decidir o título lá valendo 75 pontos o final da prova o cumprimento do Edgar Bueno que é o parceiro do Vitor Gens mais um pódio que vai sendo composto agora vejo os meninos da Proem chegando ali para o pódio o Kayan Chianca o Léo Reis cadê o Jeff Giasse já está lá o Jeff Giasse também está faltando só o Kayan cadê o Kayan chegou agora ali já composto também o pódio da categoria Proem ali o Léo Reis na segunda colocação opa e a vitória mais uma dele do Kayan Chianca tem mudança viu Serrato tem mudança é pelo que aparece para nós aqui o Vitor Gens vai ser penalizado já foi Vitor Gens recebe 5 segundos como punição por conta do incidente com o Júlio Campos com isso ele cai para sexto lugar na classificação geral da prova cai para terceira posição da categoria Pro e a vitória é confirmada para Júlio Campos na categoria Pro Júlio Campos é oficializado como vencedor da categoria Pro repito Vitor Gens que terminou a prova na primeira posição recebe 5 segundos de acréscimo ao tempo de prova como punição por aquele toque e esse passa a ser o resultado oficial da prova Júlio Campos Arthur Gama Kayan Chianca Léo Reis Jeff Diace Vitor Gens depois Beto Monteiro Vitor de Ramazauskas MC Gui e Diogo Moscato os 10 primeiros colocados o pódio da categoria AM já vai sendo composto lá também depois da 11ª posição em diante Romulo Molinari Rafa Dias Henrique Couto Alexandre Cauê Léo Yoshi Roberto Poças João Bortoluzi Gui Baques Jorge Martelli Cassiano Lopes vamos lá ao pódio a rapaziada da categoria AM já está a postos com festa maior do MC Gui está faltando ali apenas o 5º colocado da AM que é o nosso japonês voador é o Léo Yoshi né e será que vai ter funk do MC Gui hoje de novo? a torcida está cobrando Gui a torcida está cobrando aí o pódio vai o Alexandre Cauê apontou o Léo Yoshi está vindo ali e o MC Gui craque do funk vai comemorando no embalo da sanfona Eduardo será que sai um funk com sanfona ou não? seria legal hein mas olha só essa mistura a cada etapa a gente vai arrumando mais para a cabeça do MC Gui vai evoluindo né não e essa mistura né de um cantor de funk erguendo uma sanfona isso é maravilhoso excepcional MC Gui Romulo Molinari Henrique Couto Alexandre Cauê e Léo Yoshi os 5 primeiros da categoria AM quem é que está aí com você Brenda Balista? eu estou com o campeão da categoria a pro dá só uma olhada aqui o Júlio Campos que foi buscar o troféu na marra que não tem essa né Júlio Campos conta pra gente como é que foi essa não a gente estava carro muito pesado né então assim bem complicado de se manter ali eu estava só esperando pra usar eu vi que ele usou o push na penúltima volta eu usei na volta certa passei e realmente estava muito difícil eu fiz uma curva a curva da direitinha ali eu acabei abrindo um pouco mas deixei espaço pra ele tranquilo ele simplesmente achou que estava sozinho na pista me jogou muito pra longe e era certeza que ele ia tomar a penalização não tinha nem como porque pra mim era só fazer as últimas duas curvas por dentro dele e ganhar a corrida uma pena uma pena ter feito desse jeito mas tomar a punição que merecia é o lastro do sucesso não é pesado sozinho tem aqui um troféu novo que o Júlio Campos está levando pra casa o Júlio também virando um sanfoneiro agora na etapa da Nascar Brasil hein é sanfoneiro é sanfoneiro é boa mas eu queria ser sanfoneiro desse jeito também nessa hora eu também gostaria viu quem mais está contigo aí Brenda tem mais um sanfoneiro aqui outro que colecionou troféus nessa etapa Caia Chianca conta pra gente como é que vai se levar mais um pra sua prateleira hoje muito bom muito agradecido a Deus minha família meus pais esposa meus familiares vou dar os parabéns a minha avó que é aniversário dela hoje está aqui acompanhando a corrida e é isso aí muito agradecido muito feliz ter conquistado esses dois troféus Luque é com você agora quem vai contar pra gente é a Brenda se é possível um funk com sanfona Brenda Oi me seguem me diz uma coisa será que é possível fazer funk com sanfona conta pra gente só agradecer primeiramente eu falei agora chegando no box eu falei achei um dos meus lugares né porque eu sou apaixonado por música e a hora que eu vi você postando esse troféu no Instagram eu fiquei louco e falei eu não posso deixar de levar o P1 dessa corrida pra levar esse troféu que combina totalmente com o que eu sou músico e hoje piloto também Luque é com você tá certo e é no embalo no gingado da sanfona que a gente vai se despedindo agradecendo a cada um dos amigos que nos acompanharam nessa jornada e já marcando o nosso próximo encontro para o dia 10 de dezembro em Interlagos onde teremos a definição dos títulos da NASCAR Brasil Sprint Race para o dia 10 de dezembro e aí Tchau, tchau. Tchau.